Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma videoaula aqui, ó, dessa florzinha aqui, alegria, a minha florzinha alegria. Se você já tá aí, ó, interessado em aprender como fazer essa linda florzinha delicada e econômica, então, ó, já peguem aí os seus materiais e vamos para a videoaula. Mas antes, enquanto vai rodar a vinheta, já deixa aí o seu joinha e se você não for inscrito aqui no canal, não perca mais tempo. Venha se inscrever aqui no canal Ateliê Luartes 2020. Roda a vinheta! Então, vamos lá, meus amores! Eu já tenho aqui, ó, minha agulha de tapeceiro que eu utilizo para fazer, esconder os meus fios, a minha tesourinha nova. É, aqui não, isso não, isso aqui é só porque eu guardei minhas agulhas. E vamos dar início aqui, tá? Vou utilizar a minha agulhinha de guerra aqui, tá? Vamos começar aqui, então, a nossa videoaula. Eu inicio fazendo um cordãozinho mágico, um anelzinho mágico, né? Ó, venho aqui, ó, passo por baixo, pego, dou uma laçadinha e já busco aqui. Tiro dos meus dedos e passo a primeira correntinha, tá? Subo mais duas, uma, duas, contando com essa primeira aqui, eu fiz três correntinhas, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, corresponde a um ponto alto, tá? Três correntinhas. Eu vou fazer mais duas correntinhas de separação e venho aqui dentro do meu anel e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas de separação. Deixa eu tirar essa aqui pra não atrapalhar a visão de vocês. Outro ponto alto. Eu vou fazer aqui, dentro desse anel mágico, oito pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas, tá? Contando com ele, serão oito, tá? Então, vamos lá? Eu vou pausar aqui o vídeo, vou fazer meus oito, tá? E volto pra mostrar. Prontinho, ó, um, contando com o primeiro, tá? Com as três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Oito pontos altos dentro do anel. Deixa eu puxar aqui, ó, que esse anel mágico aqui é bem legal, né? A gente ajusta. Faço duas correntinhas de separação, assim como eu fiz nos outros, tá? Nos outros espaços aqui. E aí, ó, eu vou laçar mais aqui, ajustar mais. Eu venho aqui, ó, contando de baixo para cima. Um, dois, três. Na minha terceira correntinha, eu dou um ponto baixíssimo, que é quando você prende aqui, ó, puxa tudo, né? Então, ó, agora eu dou caminho pra dentro do ponto, do espaço. começo. Ok, já caminhei. Posso ajustar, posso arrematar já o fio aqui, caso vocês queiram, tá? É, ou não, tá? Deixo ele aqui, ó, pra poder amarrar a minha pérola, se eu for colocar pérola, tá? E aí, agora, vamos fazer o seguinte. Três correntinhas. Uma, duas, três, pra dar a altura do ponto alto. E aí, eu vou dentro desse espaço aqui, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Contando com esse primeiro aqui, eu fiquei, ó, com um, dois, três, quatro, cinco. Porque as três primeiras correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto. Então, dentro de cada espaço aqui, ó, eu vou colocar cinco pontos altos, sendo que o primeiro será correntinha, tá? Feito com três correntinhas. Então, ó, agora, pra eu caminhar pra cá, eu venho com um ponto baixíssimo, ou um ponto baixo, tá? Pode ser um ponto baixo, ó. Se você fizer um ponto baixo, esse primeiro aqui já vai contar como sua primeira corrente, tá? Então, como você fez um ponto baixo, você só subirá duas correntinhas, correto? Se você vier pra cá com um ponto baixíssimo, aí sim, você fará três correntinhas, tá? Então, vamos lá. Vou fazer mais esse. Dois. Três. Quatro pontos altos. Ó, novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Contando com o primeiro. Novamente, eu venho aqui, ó, vou dar o ponto baixo, tá? Ó, que aí ele já vai me servir aqui como primeira correntinha. Então, eu vou subir mais duas correntinhas e fazer tudo novamente. Eu vou acelerar aqui a minha florzinha, e quando eu tiver aqui na última, eu venho mostrar pra vocês. Vejam só, meus amores, eu já cheguei aqui, ó, no meu último espaço. E aí, ó, eu vou arrematar aqui, ó, desse jeito. Eu venho aqui, nessa primeira aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, que é quando, ó, eu puxo e já passo aqui, ó, prontinho. E aí, meus amores, caso vocês, deixa eu só alongar aqui, caso vocês queiram apenas fazer uma florzinha para aplicação, já está pronta, tá? Aqui, ó, nesse fio aqui, do anelzinho, eu ajusto meu anel, eu separo meus fios, três pra cada lado, e eu arremato, tá? Como que eu arremato? Eu separo três fiozinhos pra cada lado, já que eu estou utilizando o fio de ordem seis, então, tem seis perninhas. E olha aqui, ó, eu faço assim, ó, puxo aqui, passando três pontinhas por aqui por dentro, tá? Tá? Dentro do meu próprio anel. E aí, eu dou aqui dois nós. Um, cuidado pra não arrebentar o seu fio. Dois, tá? Desse jeito, eu já travei ali, ó, já arrematei, tá? E aí, esse fio aqui, eu posso utilizar para colocar a minha pérola, tá? Como que eu faço? Eu passo aqui, ó, somente uma perna, as três perninhas, coloco na minha agulha, tá? Eu tenho uma agulha aqui dentro, ó, bem fininha, que passa no buraquinho da minha pérola, tá? Mas, caso vocês queiram, né, umedecer aqui com um pouquinho de água esses três fios e utilizar assim, ó, passando por dentro da pérola, também dá, tá? É mais, é mais, é um pouquinho mais complicado, mas dá. E aí, ó, passei, aí eu venho com ela aqui, essa mesma ponta, volto com ela aqui, ó, na reta, tá? E aí, ó, puxo, aí a pérola tá aqui. Aí, aqui, eu dou os meus dois nós novamente, e o fio que sobrar, eu passo pela agulha, vou esconder aqui, caminho um pouquinho, e escondo o meu fio, tá? Ou, deixo o fiozinho aqui, porque como vai ser uma aplicação, você coloca a cola ali, ou a... Se você fizer a sua aplicação, né, sua colagem com o fio de polipropileno. Vamos lá. É, continuando, caso vocês queiram, né, usar, utilizar essa florzinha para aplicação, então, é isso. Você vai cortar, arrematar, esconder o seu fio, e esse fio aqui, ó, do miolo, você vai pregar a sua pérola, tudo direitinho, e finalizou a florzinha. Mas, se você quiser transformar a sua florzinha em um square, tá? Então, você precisará fazer as alcinhas aqui, tá? Então, como que eu faço? Assim, ó, não tem esse elo? Eu viro a minha florzinha, tá? Do lado avesso, para mim, tá? E eu vou puxar aqui, ó, esse elo aqui, pra trás, tá? Esse meu elo aqui, ó, esse aqui, tá? Então, eu venho aqui, puxo ele pra trás, pro lado avesso da minha florzinha, tá? Que é onde eu terei que fazer as minhas alcinhas, tá? Eu ajusto aqui, ó, novamente o meu elo, e aí, ó, já ficou aqui na agulha, certo? E aí, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, tá? Se você quiser fazer três correntinhas, também dá, mas eu faço quatro. E aí, ó, eu venho aqui, ó, tá vendo esses pontos aqui? Eu uso eles como base, tá? Então, ó, eu comecei aqui, eu venho aqui, dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil, tá? Eu pego aqui, ó, em algum lugarzinho aqui, ó, introduzo a agulha, venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Que é onde eu laço os dois juntos, certo? Quatro correntinhas. Se quiser fazer três, também pode, tá, meus amores? Novamente, tá? Vou fazer mais um aqui, ó, introduzo aqui a minha agulha, utilizando esses pontos aqui como base, e aí, eu farei as minhas alcinhas. Essas alcinhas, gente, serão o que vocês irão utilizar para fazer, para passar o verdinho, tá? Então, vai ficando assim, ó, uma alcinha, outra alcinha, você precisa de oito, tá? Então, como nós iniciamos a nossa flor com oito pontos altos aqui, então, você terá, obedecendo aqui, ó, os pontos de base, que são esses daqui, vocês terão aqui, vocês terão aqui, oito alcinhas, tá? E aí, ó, você depois irá fazer o seu, continuando aqui o seu square, tá? Aqui tá do lado avesso, né? Mas, claro que você vai trabalhar o seu square do lado direito, tá? E aí, ó, começa aqui, aí vai, ó, aqui, faz na próxima alcinha, na próxima, tá? Então, você dá pra você fazer direitinho, eu já tenho a união desses squares aqui no canal, tá? Posso deixar aqui na descrição como fazer. Então, eu vou acelerar aqui as minhas alcinhas. Então, ó, estou aqui com as quatro correntinhas, e eu vou chegar aqui, ó, lá onde eu iniciei as alcinhas, tá? Então, eu procuro aqui, ó, terminar no mesmo lugarzinho que eu comecei, tá? Pode ser aqui, ó, tá? Então, ó, eu termino com um ponto baixíssimo. Passo aqui, passo aqui, tá? Assim, eu finalizei a minha florzinha, já deixando as alcinhas, para fazer o meu verdinho, para passar aqui o meu verdinho. Aqui, ó, peraí, aqui eu preciso também arrematar, tá bom? Pra esse fio não soltar, né? Então, ó, novamente eu separo as três alcinhas, três perninhas para um lado, três perninhas para o outro, puxo aqui, ó, tá? É assim que eu finalizo todas as minhas peças, tá? Ó, um nozinho, outro nozinho, sem puxar muito, para não arrebentar. E aí, esse fio aqui, eu não corto agora, tá? Eu venho aqui, ó, com a minha agulha. Eu já disse que aonde eu dou o nó, eu não arremato, não corto ali com a tesoura, tá? Para que o nó não se desfaça. O que é que eu faço, ó, eu caminho aqui por dentro da minha correntinha, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, dessa vez eu tô fazendo com a agulha de crochê, pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Mas, geralmente, eu faço com a minha agulha de tapeceiro. Ó, pronto, aqui, quero mostrar isso aqui, ó. Eu dei o nozinho aqui e caminhei com o meu fio até aqui, então, aqui eu já posso arrematar, cortar, tá? Tá? Então, ó, aqui está. Por que que eu não cortei essa? Porque essa aqui eu vou utilizar pra prender minha pérola, tá? Porque essa florzinha aqui, ela vai compor aqui esse joguinho aqui, tá? Então, vai ser mais uma pecinha. Eu vim fazer e já gravar a videoaula pra vocês. Vamos pesar essa florzinha? Vamos ver quanto que ela ficou pesando? Lembrando que ela ainda não está com pérola, né? Mas a pérola, geralmente, não pesa nada, né? Não dá diferença. Ó, sete graminhas ficou hoje essa florzinha, tá? Por que que eu disse hoje? Porque eu já fiz essa florzinha aqui e pesou seis, tá? Então, vai depender aí, ó, da tensão de ponto de vocês, tá? Ó, sete graminhas, tá? Muito legal. Lembrando que ela tem a cor, a alcinha para o square, pra formar o square. Isso aqui conta, tá? Se você for fazer apenas florzinha, utilizando ela para aplicação, é lógico que ela ficará mais leve, tá? Eu tenho essa mesma versão aqui de florzinha, que é a flor alegria. Videoaula aí do brinco. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem aqui, o brinquinho, a alegria, tá? Qual é a diferença? A diferença é que, para o brinco alegria, eu fiz com seis pétalas. Esse aqui, ó, sete pétalas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Pra ficar menor que a flor. E também tenho o brinquinho, a alegria, aqui, ó, em várias cores, tá? Aqui, ó, tá? Vejam só, eles foram feitos com a linha Anne, tá? Então, ele fica mesmo menorzinho, tá? Olha que graça. Tem a videoaula aí, tá? Tenho ele de várias cores aqui, já na minha pronta entrega. Mas aí, ó, fica aí como sugestão pra vocês a flor, a alegria, tá? Na videoaula de hoje. Meus amores, espero aí que vocês tenham gostado dessa videoaula simples que eu passei aqui, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam dessa florzinha. Se vocês irão fazer também, tá? Eu quero ver aqui muitos comentários, tá? Comentem aqui. Já fiz? Vou fazer? O que vocês vão dizer aí para mim, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito, muito importante aqui. Para ajudar aí o YouTube, é indicar o canal para outras pessoas, tá bom, meus amores? E você que ainda não for inscrito, também se inscreva aqui. Venha fazer parte da Família Ateliê Luartes 2020. Tchau, tchau!